As crianças praticam várias atividades físicas durante o dia ou na escola. E para cada atividade, normalmente, ela precisa de um tênis diferente. Por exemplo, para jogar futebol, um tênis para futebol. Para jogar vôlei, um tênis para vôlei. E assim, no tênis, no basquete, a própria corrida. Pensando nisso, a Bibi se juntou a vários especialistas. Médicos, professores de educação física e o centro tecnológico do calçado. Para desenvolver o primeiro tênis multi-atividades. E o que você pode dizer para o cliente? Ao invés de ele comprar vários produtos, os pós podem comprar apenas o tênis. O multi-atividades da Bibi, o Sport Flex, o tênis para fazer de tudo. E por que ele é multi-atividade? São vários diferenciais em um único produto. A começar, pela essa parte de trás do calçado, que se chama contraforte. Junto com esse desenho do solado, que é um pouquinho mais largo. É para dar estabilidade na hora da pisada. Para a criança não torcer o pé. Já essa parte da frente do calçado é super flexível. Que é para a criança poder ter os movimentos bem ao natural. Já essa biqueira, ela tem um desenho tanto no solado quanto no cabedal. Que é para dar maior resistência. Já que essa é a região que a criança chuta, raspa no chão. E assim também tem uma costura. Que é para a sola não descolar da biqueira, nessa região de maior atrito nos esportes. O solado é antiderrapante. E o desenho foi desenvolvido para auxiliar no escoamento da água. Fazendo com que o calçado fique mais aderente ainda ao piso. Já a parte do fechamento em velcro foi estudado para dar maior resistência e segurança na hora que a criança chutar ou correr o calçado não sair do pé. Lembre-se gente, esse calçado é ideal para o uso na escola, para o uso do dia a dia, além de toda a prática de esportes. A Bibi é a única com palmilha Fisoflex, que proporciona a sensação de andar descalço. A Bibi é a única não tóxica. Este produto foi testado e aprovado pelo Centro Tecnológico do Calçado com o selo 100% Conforto. Esse é o produto ideal para vocês venderem para a criança ir para a escola. Sucesso e boas vendas!